Oração por um dia produtivo e abençoado. Meu irmão e minha irmã, vamos orar nesse momento para que o seu dia seja próspero. Além de te desejar um bom dia, queremos desejar que você seja mais do que vencedor, mais do que vencedora, que tudo quanto você fizer o Senhor possa prosperar e que você não comece esse dia, não passe daqui, sem que a presença do Senhor vá contigo. Aliás, vá adiante, conduzindo você, guiando sua vida em vitória e te capacitando para fazer a vontade de Deus. Que o seu dia seja produtivo e abençoado. Vamos orar? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita comigo na passagem de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Declaramos, meu Deus, nesse momento a Tua Palavra sobre a vida dos Teus filhos e filhas, sobre a vida desses irmãos e irmãs de todas as partes do Brasil e muitos lugares do mundo que oram aqui conosco. Nós nos levantamos diante de Ti com ousadia, temor e tremor para pedir, ó meu Deus, que o Senhor, segundo a Sua riqueza, supra todas as necessidades do Teu povo em glória através de Cristo Jesus. Nós pedimos que o Senhor invada, Senhor, cada coração, mente, pensamento. O Senhor que tudo sonda, tudo vê, tudo sabe. Olhe o mais profundo do ser dos meus irmãos. Olhe para as necessidades, ó Deus, de cada um, de cada uma. E vem com o Teu mover poderoso. E move o Teu reino. E vem com o Teu exército celestial. E olha, Senhor, o profundo do ser, o íntimo de cada um. E supra, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e riqueza, cada necessidade. Deus, não é um Deus além de Ti, maior do que o Senhor, que trabalha em favor daqueles que por Ti esperam. Então, ó Deus, nós abençoamos o dia dos Teus filhos, do entrar, o sair, a hora do almoço, as locomoções, o ir e o vir, as decisões, reuniões, os processos. Oramos, ó Deus, aqueles que trabalham manualmente. Oramos, ó Deus, por aqueles que trabalham na informática, na tecnologia da informação. Aqueles, ó Deus, que são mestres, assistentes, professores, auxiliares. Oramos por políticos, oramos, Senhor Jesus, por governantes, por funcionalismo público, por militares. Oramos pelas irmãs que trabalham em casa. Oramos pelos autônomos, pelos prestadores de serviços. Oramos, ó Deus amado, pelos empreendedores, empresários, industriais, comerciantes, comerciários, industriários, banqueiros, bancários. Oramos, ó Deus, pelo feirante, por aqueles que cuidam dos serviços gerais, da limpeza. Oramos pelos trabalhadores da construção civil. Oramos pelos trabalhadores da Tua obra. Oramos pelos missionários. Oramos, ó Deus, pelos tecnólogos, pelos bacharéis, pelos técnicos, pelos doutores. Oramos, ó Deus, pelos magistrados. Oramos, ó Deus, pelos homens do executivo, legislativo, judiciário. Oramos, ó Deus, pelos obreiros e obreiras da Tua casa. Oramos, ó Deus, para que todos os nossos irmãos, motoristas, caminhoneiros, operadores, ó Deus, de ambulância, empilhadeira, guindaste. Oramos por aqueles que trabalham na mineração, no campo, no setor agrícola. Oramos, ó Deus, por todas as profissões. Oramos pelos itens dos códigos, ó Deus, de cada nação de ocupação. Oramos para que esses homens e mulheres que te temem saiam nessa manhã e tenham um dia produtivo e abençoado. Que haja um dia próspero em tudo aquilo que cada um faz, na segurança pública, Senhor, no legislativo, no executivo, no judiciário, na comunicação, na construção, na marcenaria, na elétrica, na hidráulica, na pintura, Senhor, em todas as áreas, nas áreas de ciência, pesquisa, Senhor, nas áreas, ó Deus, de saúde, humanas, biológicas, Senhor, nas áreas das questões da mente, nas áreas de humanas, nas áreas lógicas, Senhor, na astronomia. Senhor, nós oramos, ó Deus, para que todos os Teus filhos que trabalharam na aviação, na navegação, nas estradas, em todos os ramos, comerciantes, pequenos, grandes, distribuidores. Senhor, nós oramos para que os Teus filhos sejam prósperos, produtivos, abençoados. Senhor Jesus, que o Seu trabalho seja como semente diante de Ti e que as Suas sementes rendam cento por um. Que haja um dia de muita vitória, Senhor, e que haja um entendimento de que é a Sua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Que é o Senhor que dá força para o Teu povo produzir riquezas. Que é o Senhor quem supra todas as necessidades em glória. Então, ó Deus e Pai, a Ti sejam sempre dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo o sempre. Amém. Aleluia. E amém. 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 Amém.